A aventura já vai começar, você é um pirata! Caliá, o bem doitinho, ser um pirata foi o vento pra mim! Sempre no bar, sempre vão me encontrar, sou um pirata! Você é um pirata? Sim! Nós temos um mapa, um mapa que nos levará ao tesouro! Pode apostar, que ricos vamos ficar! Nós vamos cavar, até o ouro encontrar, vamos enriquecer! Depois enlouquecer! Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos brincar de pirata! Isso mesmo, hoje nós vamos ser um pirata! Vamos brincar de caça ao tesouro! Isso, se preparem, porque vocês vão ter que correr! Isso é muito rápido pra procurar os tesouros! Primeiro tesouro, vamos ver qual que é o primeiro tesouro! Tcharam! O primeiro tesouro! Vocês vão ter que procurar na casa de vocês, algo que serve pra colocar na cabeça! Isso aí pessoal! Rapidinho, dá pausa no vídeo e corre pra encontrar o tesouro de vocês! Contraram pessoal, algo que serve pra colocar na cabeça? Muito bem! Então, guarda daí no cantinho e vamos para o nosso segundo tesouro! Vamos ver o que é! O nosso segundo tesouro é algo que serve para escrever! Corre, pede ajuda pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro maninho! Vamos lá! Algo que serve para escrever! Isso aí! Procure em casa e já dá pausa no vídeo e corre pra encontrar! Encontraram pessoal, algo que serve para escrever? Muito bem! Agora, guarde aí junto com o seu outro tesouro! E vamos para o nosso terceiro tesouro! O que será que é? Será que vocês vão encontrar? Vamos lá! Tcharam! O que será o nosso terceiro tesouro? Algo! É um objeto colorido! Isso! Um objeto colorido! Pode ser qualquer objeto que você tem em casa que seja colorido, tá bom? Dá pausa no vídeo e corre pra procurar! Muito bem pessoal, encontraram o seu terceiro tesouro, um objeto colorido? Parabéns! Então, deixe ele junto com os outros e vamos para o nosso quarto tesouro! O nosso quarto tesouro, o que será? Vamos lá! Tcharam! É o seu brinquedo preferido! Isso aí! Procure lá no cartinho de vocês o brinquedo preferido! Dá pausa no vídeo e corre pra procurar! Encontraram pessoal o seu quarto tesouro? Muito bem! Deixem guardadinho aí e vamos para o nosso quinto tesouro! O último! O que será que nós vamos ter que procurar? Algo que serve para comer! Isso aí! Vamos procurar? Acho que na cozinha, né? Algo que serve para comer! Dá pausa no vídeo e corre pra procurar! Encontraram pessoal o seu quinto tesouro? Muito bem! Então, agora nós já temos os nossos cinco tesouros! E pra você se tornar um pirata de verdade, você vai ter que tirar uma foto pra mim dos seus cinco tesouros e mandar pra tia Jéssica, tá bom? Vamos lá, pessoal! Você é um pirata! Olha, eu fui bonitinho! Você é um pirata, pois tem um prazer! Meu irmão vai sempre vão me encontrar! Sou um pirata!